MÚSICA O episódio adiciona quinta-feira E para quem segue a série Atentamente, claro que não perde nenhum episódio Mas para aqueles que perderam Ah, esse foi só mais um episódio Vamos ver antes este Não amigos, vale mesmo a pena ver o anterior Se não está a dizer isto Porque digo isto sempre para vocês verem o anterior Mas este, contra o inglês do Caraças Foi mesmo um episódio épico Em que o Silvio queria despachar o combate Porque queria fazer dois combates num episódio E queria fazer um Completamente num rage incrível Durante o episódio todo E acabou por só fazer mesmo esse combate Pronto amigos, fica a dica para vocês passarem Se não viram Porque foi mesmo épico Aqueles que viram, divertiram-se Tal quanto o Silvio a fazer o episódio Neste, parece que vamos ter já aqui um combate épico Espero eu Que dê para fazer dois combates E o Silvio ficou De fazer dois combates neste episódio Vamos ver se dá Silvio aqui contra Kevin Owens Eu sou o número 2 Ele o número 1 contender Para o título da NXT De Finn Balor Vamos ver se vocês conseguem Inverter aqui a numeração Ganhando hoje Provavelmente Ou possivelmente Vamos ter O Silvio a passar Kevin Owens no ranking Até porque já o tinha Já lhe tinha ganho Num combate anterior Este é o nosso segundo combate E vamos ver o que é que dá O Silvio espera 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 ganhar Vai ser um combate difícil Vai ser um combate difícil Porque eu tive muita caga No combate contra o Kevin Owens Aquele super combate De domingo Por acaso Este domingo Outra vez Colhou outra vez Contra o Kevin Owens Mas nós Acho que vamos ter mais combates Contra o Kevin Owens Porque Vai ser uma luta interessante Pelo título da NXT Sem dúvida O Kevin Owens é um adversário Muito, muito forte E o Silvio gosta de lutar Contra adversários fortes Por isso Estamos cá para Para ver o WhatsApp Olha Aqui o combate Está começando Era diferente Já precipitado Já mandou contra o árbitro Já vi tudo Vai buscar uma cadeira Não Olha não Olha não Olha não Ui A sério A sério Se o bicho tem safadíssimo Aproveita que o árbitro está no chão Para lhe dar-lhe uma cadeirada Não Não queres A sério Olha aqui O que é que eu tenho que partir O árbitro já está a pé Oh maldito O que é que eu tenho que partir Oh maldito O que é que eu tenho que partir O bicho tem que expor o cilho, o concreto, as barricades E tudo isso pode ser usado para causar danos massivos Kevin Owens Vamos ver o seu take Como expectativa Kevin Owens O que é que eu tenho que partir do começo desse match É só o jeito que ele joga o jogo Michael Não é nonsense Não é perguntas a perguntar 5 Contagem Será que eu já consigo ganhar Não Vamos já se está ao levantar Ah sério Ah é daqui Mas tu veste onde Da China não Da China Da Dinamarca Da onde meu Ah Onde é que tu veste Sou um monte Sou um monte de esterco Ah meu Deus A sério Tinhas de safar Ah é daqui Mas tu pensas que eu vim de onde Tu pensas Tu veste de onde Eu não sei De onde é que tu veste Mas o quieto dá um enxerto A parada E não está nada a fazer Ah vai me pisar a cabeça A sorar Está a vir isto Não está a sorar A ver isto Olha aí meu Six 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 Seals Levanta-te por favor Olha para isto 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 Ah começou a recontagem Outra vez Começou a recontagem D.D.D.D. On the floor Não te calas Também sorais Eu sou um bocado chato Ah sério Tinhas virado para ele De costas Tu és tão artista Da bola És mesmo artista Da bola Não há hipótese Olha aí Kevin Owens Olha para fazer cover Olha aqui Mas o seu safo A soga à primeira O pessoal já está Habituado a esta situação Tu também já devias estar safo Já devias estar habituado Aliás Mesmo na boca Ah a sério Mas ele tem que sempre safar Ele tem sempre que safar Ah não há outra hipótese Não há outra hipótese Deste belhote Truca isto Olha para isto Oh cara O seu necco tem que ser Ficado depois Ele está ficando Ficado Está maluco ele não está Ele está Ficado Este cara deve estar maluco Da cabeça Já pode Tipo Tipo Para me mais ganhar Assim Tipo Já estou forte Aqui Eu sou muito alento Em relação a ele Eu tenho que subir Mesmo o nec Com a força toda De me ficar frustrado Com isto Ah a sério Kevin Owens Vai lutar A qualquer pessoa De a nael Mas é este tipo De movimento Este tipo de golfe Que o Kevin Owens Já te virei Agora eu vou te dar Percebes ou não Percebes ou não Percebes ou não Olha aqui Este alguém Como é Ei Isto pode muito bem ser É isto 1 2 Ah, era giro. Era um dar-te-pinzinho no móvel. Cante-se, meu. Mas o que que eu não consigo? Estou foda-se esta nova foca. Uau, que um display de coração e determinação. E aí está a reversa. Já tenho um finisher. Já tenho um finisher. E já estava. Espera, espera, agarra no gajo. Agora, Silvio. Agora tu consegues. Um, dois, três. Ah, não sabiam! Stunner! É funcionar! Metiu no meio, como muitos de vocês disseram, Silvio. Por que é que não o mete no meio? Por que é que é de estar a fazer pinos junto às cordas? Tens razão, melhor. Vossas dicas nos comentários são sempre importantes, amigos. É isso que eu digo. E há muitos que se cá não acreditam no que eu se lhes diz. Mas pronto. Mas eu sei aqueles que vão acompanhando diariamente. Sabem bem disso! Dois combates. O Silvio tinha dito que conseguia! Será? Em princípio é a NXT Arrival, amigos. Arrival, por isso. Vamos ver o que é que se dá. Vamos ver se subimos também de rank. Para number one contender. Era já um passo interessante. E já acho que a merecia. Apesar que no início eu tinha uma dificuldadezita. Tipo mesmo... Agora já estou mais equilibrado. Já descobri o que é que posso ou não fazer com o meu personagem. Deixa eu ver aqui. O Neville ganhou o Swagger. O Adam Rose ganhou o Byrne Corbyn. O Itami ganhou o Kassadi. Eu ganhei o Owens. O Sami Zayn perdeu com o Tyler Breeze. O Rusev perdeu com o Budalas. E o Fandango perdeu com o Finn Balor. Estes malucos. Aí está. Sunday. NXT. Arrival. Arrival. Não sei como é que se diz isto bem. Aí outra vez com ele. Uuuuuh. É dupla. É dupla dose. Dupla dose. Dupla dose. Acho que está bem desido. Acho que está bem desido. Há nem reparar. Há nem reparar. O antes... Há nem reparar. O antes... Há nem reparar. O antes... O dos primeiros a combater. É tipo... Porque normalmente. Os combates. Os primeiros são os mais rasgos. E conforme a noite vai andando. Ou isto é... Em termos de invento. Quanto mais tarde é o combate. Mais épico é. E o Seals neste momento já está a fazer combates de meio da tabela. O que é... É uma cena. Não sei se repararam nisso ou não. Mas é um pormenor. É um pormenor que eu acho interessante. Kevin Owens vezes Seals. E vamos ver o que é que dá. Segundo combate da noite. É o terceiro com este palhote. Já lhe dei dois enxertos da porrada. E o gajo ainda não aprendeu. Vamos tratar de olhar o terceiro. Será que o Silvio consegue? Ou será que é a terceira. É que é de vez para o Kevin Owens. Não sei amigos. Eu acho que só quem vira isto até o fim é que vai perceber essa situação. Orlando! Agora sim com o intro. NXT Arrival Kevin Owens. O próximo contato é o Skittles for OneFull. Fazendo o caminho para o Reino. De Marieville, Quebec, Canadá. Nós precisamos de 266 metros. Kevin Owens! Oh boy! Ah certo. Já vou tratar a ti. Já vou já. O que é que estão a dizer? Já estão começando a falar de mim. Já perceberam quem é que vai mandar aqui no Facebook. o futuro desta situação. É bom que sim. É bom que sim. É bom que sim. É bom que sim. Como se eu já se encundido em ti mesmo. Ah bem que antes. Fica toda bananada dessa cabeça. O que é que é essa? Olha. Olha. Ai que ele está muito bruto. Ah Sils. Consegui. Tu conseguias. Olha aqui. Vem Sils. Vem Sils. Agarro. Isso. Isso. Buuuu. Aí está bem. Ah não de baixo para baixo. E lá em mim. Close line. Kevin Owens aqui. Também. Olha. Sai daqui irmão. Sai daqui irmão. Quando eu tomo a cabeça lá temos salto aos fotos da cabeça irmão. Ah meu Deus. A sério. Não dá. Não dá. Não dá. Ah meu Deus. Larga meu. Mas agora tu. Pensas que não vais perder outra vez. Já perdeste. Duas vezes. Ainda queres mais. Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Olha baixou-se. Ah meu Deus. Como é que ele se baixa meu. É que anda vega. Spine Durst. Spine Durst. Spine Durst. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Já me safei. Ainda não o prendeste. Não. Ainda não o prendeste. Oh my God. Sapa-se duas e três vezes. Sapa-se duas e três vezes. Sapa-se duas e três vezes. Sr. árbitro. Isso é possível. Não me deixa safar. Então agora anda a roda a vida. A roda vem. Então anda para um lado. Anda para o outro. Está maluco? Estes truques. É um pouco ortodoxo que ele faz. É que eu nunca me apercebi bem da situação. Está me safei. Não venham a chegar com tanques. Não venham a chegar com tanques. Já me safei. Clothesline mesmo. Está maluco. Ah meu fardo. Ele tem que ter que safar. Já levei um oberinho daqueles. Agora não tem como safar. Oh my God. Que truque é este? Deixa-te lá de inventar. Eu estou aleijando-me das costas com isso. Está para fazer ping acho. Agora é que ele vai fazer o ping. É bem fácil para mim. Estes ping. É bem fácil para mim. Estes ping. Não é? Um bom reversal. Eu vou citar. Isso vai dar para você. Ah. Ele sabe para você. Ele é boi da ninja. Ele é boi da ninja. Ele sabe para você também. Meu Deus. O corpo está por um pé. E as ruas. Há boi da ninja. E as ruas. Eu espero que possamos um doco. Bom trabalho. Deve ter que ir para as ruas. O break. Mas já estão vendo esta onda. Aquele ping é boi da onda. Aquele ping é boi da perigosa. Isso vai enviar as meshes para o teu adversário. Eu só consegui reagir se me safar. Porque eu sou mais do que ele ainda. Estes me falo antes, King? O Kevin Owens. A bomba de poder de um pouco. Ele safa sempre amigos. É. É. Não é que esse tipo arrival. Não invento. Porque no outro combate. Ele não estava a safar como está agora. Já estão a ver que ele já aumentou uns níveis. Que é para ver se eu perco este combate amigos. Isto está tudo feito para eu perder hoje. Vocês preparem-se. Isto é uma cabala contra mim. Eu não tenho coisa para me safar. Ah. Anda só babarrinha. Só babarrinha. Oh yeah. Esta bola de Berlim andante amigos. Hashtag bola de Berlim amigos. Esta bola de Berlim. Peço-me uma bola meu. Estão. Estão a carregada aí do hashtag. Estão a carregada aí do hashtag. Ah, bacanas. Hashtag bola de Berlim. Para um domingo. Uma bola de Berlim logo assim. Às 10 da manhã. O videozinho do Silvio. Às 10 e meia neste caso. information-lo. Talvez essa ela seja isso. Aquela móvel está maluco. Ou. O quê é que ele vai fazer. Está maluco. Ah. Já vi tudo. Ou um encherto da porrada. Memo daqueles. Eu estou queimou amigos. Acho eu. Acabou para mim o combate. Acho que não vou ter nenhuma hipótese. O que é que é a conta amigos. Neste combate aqui era importante. Ganhar para o ranking. Para subir no ranking. E agora é o tempo de abrigo. Não se esqueça de deixar o tempo aqui. E era bom que ele abriça a cabeça ao meio. E quando você sai do ringe, tudo pode acontecer. Se você expôs o cilho, o concreto, as barricades. E tudo pode ser usado para causar dano massivo. Realmente, puxando seu oponente para o limite aqui. Virem no ringe agora. King, você pode tomar uma breath. Vai-te a lixar, meu. Já me safei. Ah, porquê? Porquê é que tens estes ataques tão podres? Vou ter que pôr ataques diferentes. Os ataques mais rápidos, vou ter que começar a trabalhar de outra maneira. Vou ter que treinar o meu mec de outra forma. Como você deveria sair daqui? Oh meu Deus, não me larga a cabeça, meu. Larga-me um pouco. Não tem nada, meu. Oh, mola disto. Anda cá. Não te vais chafar agora. Não venhas cá com truques. Não te vais chafar. Vais chafar o quê? Vais chafar sempre, não. Não vais. Vais chafar agora. Só faz-te até quando eu quero, né? Tão até quando eu quero, meu. Só faz-te quando eu quero, meu. Dá-me mais, Silves. Dá-me mais. Olha. Ai, agora não deu para lhe dar. Olha, agora não deu para lhe dar. Olha, agora não deu para lhe dar. Tá saf... Ai, meu Deus, meu Deus. Ai, eu tinha um safado. Grande mentira. Grande mentira Anda, Silvio, levanta-te lá, por favor Levanta-te lá Ah, velho Ah, mas isto? Olha aqui o que é que eu tenho aqui para ele, velhote Olha aqui Oh, meu Deus, ele se a fosse Meu Deus, eu não acredito Matou-me, matou-me, matou-me Eu desisto, amigos, vou entregar o comando Só que não Só que Que não Já tenho 95 outra vez E outra vez Acabou para ele Eu vou ganhar o combate Queres uma aposta? 7 Ah, vai se levantar 8 Ele é muito bom dentro do rinc Para estar fora no chão por muito tempo Eu não concordo com você, Ken Ah, não venhas com o safante Se agora também não te safas Outra vez, não Ando aqui Anda aqui, meu, não te vais chafar Outra vez, meu, percebes? Não te vais chafar outra vez, meu Porque eu Sou o seu E tu vais perder Ah, grande mentira Que mentira, meu Oh, malade, isto Estana Não venham dizer que ele vai safar estas Não pode Não pode Olha, assim, é que sim Isto está tudo montado Isto está tudo montadinho Para eu perder Vocês têm que me dar ajuda Vibrações positivas Bora Vibrações positivas Não é que cada move É designado para Os fãs Vibrações positivas E este Ele tem 133 Signature Diabo 7 Ah Ah, é que o senhor já vem Ah, é aí Então, é aí que o pai já vem Se deres a signatura É cá fora Oh, meu Meu Deus, meu Ah, eu se apanho Sou o árbitro Já me pôs dentro do ring Ele sabe o que é que ele quer Ele sabe o que é que eu quero, meu Isso, lá para fora Curtam Curtam Buspear Vai buscar Vai pensar Não quero Só ele fazer estes Ah, não faças contagem Árbitro Faz só contagem Quando eu estou lá fora Ah, as vegas do louco Uhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuh Uhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuh Ah, pois é. Calma, 102%. Eu não sei, Silvio. Por que é que estás a pensar da tua vida? Ele tem que ser assim, Neto. Ele ainda está nem consciente? Estou procurando por todos os que... Logo à primeira. Vossas chulas é maluco da vossa cabeça. Isto é para todos, não é para todos, percebem? Olha aí, meu. Olha aí, meu. Eu sou fan. Não é mentira. Vai fazer o Pinch. Eu não fiz mal em ninguém, sei como é que tu te vais chafar agora, é que eu não sei. Era demais, amigos. Era demais. Estava feitinho para ele ganhar. Já tinha feito signature, Pinch, a Baba 7, há bocadinho no outro combate. Viveram facilidade com o que o Silvio ganhou e agora sim, esta coisa, este cambalache, para me lixarem. Este é um cambalache, está aqui. Quarty com ele. Quer dizer que eu não lhe stoppe, não. Acerto. 2 a 1. 2 a 1. Silvio 2, Kevin Owens 1. Não perca os próximos capítulos desta luta, porque isto não vai ficar assim. Não vai não, porque o Silvio ainda vai ganhar mais combates. Estava a dizer, amigos, a terceira vez. Não, mas por acaso senti. Sentia claramente um jogo muito mais difícil. E ele se afastou aos dois. O Silvio se afastou ao 1. À primeira contagem. Agora, o Kevin Owens se afastou aos dois. Não sei. Não sei se gostaram, amigos. Kevin Owens em 2 dupla. Uma vitória. Uma derrota. 2 a 1. Vai continuar esta guerra entre o Silvio e o Kevin Owens. Na luta aqui pelo Number 1 contender. E depois pelo título de NXT. Tyler Breeze perdeu com o Hideo Itami. O Rousseff perdeu com o Jack Swagger. E o Finn Balor ganhou a Sami Zayn. E está feitinho, amigos. Já estamos aqui em Agosto de 2016. Próximo episódio. O relacionamento com o Kevin Owens é maior. Você não está mais avaliado com o Kevin Owens. Olha, já não sou. Já não tenho rival. Ah, certo. Ai, abelho. Temos que ter um combate com o Ertruth. Mande a peca de crepeita de chete. No próximo episódio. Durante a semana. E tu não vais querer perder. Ha! Já sabem, amigos. Episódio quarta, quinta, não sei. Ou sexta. Poderá sair novo. Ou vai sair com certeza novo episódio. Ou se ele vai fazer upgrade também. No próximo episódio. Por isso já sabem, amigos. Passem no canal. Vídeozinho. Todos os dias. Ao meio-dia. Excepto ao domingo que é às dez e meia. Segunda-feira não há vídeo. Mas vocês têm também todas as sextas-feiras. Às nove horas. Às nove e meia mais ou menos. Aquela livezinha do costume. Sempre épica. Na vossa companhia. Já sabem. Sem vocês isto não tem graça nenhuma. Até à próxima. E... Tchau. 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 Tchau.